Olha só, pessoal, galera do YouTube, abelhas da Europa, sem ferrão, tirando proteína de algum alimento que caiu aqui na pia da churrasqueira. Olha só, olha os tanques de abelhinha aqui, tenho muito a minha avó. Olha só, que beleza da natureza. Glória a Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Amashia. E sigam o canal de Sodaismo Nazarena B&A Art no YouTube.